Boa noite meu píncipe lindo Vamos pro culto, vamos, vamos adorar a Deus, vamos Saúde, saúde, saúde Olha como eu tô lindo gente, olha como eu tô lindo Pai Pai Guiaja gente Olha como eu tô lindo Olha como eu tô bonitão, que nenê lindo É, nenê lindo do pai É, vamos pro culto, vamos pro culto Eu vou pro culto que hoje eu não fico de fora, vamos pro culto É, meu lindão, meu lindo, meu píncipe É, coisa gotosa do papai Olha meu papatinho gente, olha meu papatinho gente Que gotoso É, é, lindão da minha vida É, lindão da vida do papai É, lindão da vida do papai Essa coisa gotosa É, mamãozinho É, mamãozinho Olha gente Olha gente, vamos pro culto todo mundo Vamos pro culto Vamos Tchau, tchau, tchau Porque não posso chegar atrasado Não posso chegar atrasado Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau